Vamos simbora, galera! Vamos mandar um beijo doce pra vocês. Vamos cantar juntinho. Amor a noite o sol se esconde E te dar um novo beijo doce Nossa voz de mel pro tarde doce Não há nada melhor nessa vida Tem que se arrumar um horizonte Pra você e eu, nosso romance Desde o outro lado dessa ponte Teu olhar me seguros Mas ainda não vou pra ficar contigo Eu prometo te amar Te dar meu paraíso Poder te dizer que tudo que eu mais sonhava nessa vida aconteceu Pra te conhecer E agora que estamos juntos Nem pensar em se perder Só quero saber Se estar ao meu lado irá te fazer feliz Eu só sei dizer que estou apaixonado E é tudo que eu sempre quis Namorar aonde o sol se esconde Esconde E te dar um novo beijo doce Com essa força e o sol se esconde Com essa força e o sol se esconde Não há nada melhor nessa vida Entre o céu e o mar e o horizonte Com essa força e o sol se esconde Com essa força e o sol se esconde Pra você e eu, nosso romance Mas se vejo o outro lado dessa morte Teu olhar me seduz, mas ainda Ando louco Pra ficar contigo Eu prometo te amar Te dar meu paraíso Quero ouvir vocês Pode te dizer Quando que a paz sonhava Nessa vida aconteceu Vou te conhecer E agora que estamos juntos Nem pensar em te perder Só quero saber Se estar ao meu lado Irá te fazer feliz Eu só sei dizer Que estou apaixonado E é tudo que eu sempre fiz Pode te dizer Faz sonhava Nessa vida aconteceu Faz sonhava Nessa vida Só quero saber Se estar ao meu lado Irá te fazer feliz Faz sonhava Nessa vida Faz sonhava Nessa vida